Na manhã desta quinta-feira, aqui no auditório do Cine Bacabal, foi realizada uma palestra de orientação profissional, onde várias pessoas que quiseram se qualificar para conseguir, quem sabe, uma vaga de emprego no mercado, estiveram presentes participando dessa palestra, onde foram colocados vários assuntos, os eixos, como cidadania, o direito do trabalhador e também, exatamente, toda a orientação e o mercado de trabalho. O palestrante foi o Claudemir, que esteve à frente dessa palestra, aqui no auditório do Cine Bacabal. Olha, na verdade, primeiramente, a gente quer agradecer a presença da imprensa mais uma vez e dizer que é uma missão do Cine. Na verdade, faz parte do nosso planejamento trazer o trabalhador, aproximar o Cine do trabalhador, para que o trabalhador não tenha dúvida na hora dele ingressar no mercado de trabalho. E saber o que está acontecendo a respeito das novidades, das oportunidades que o Cine sempre busca para o trabalhador. Essas oficinas são oficinas que trabalham temáticas importantes do cotidiano do trabalhador, mas que, muitas vezes, podem fazer falta por uma questão ou outra, falta de atenção do próprio trabalhador. Nessas oficinas, a gente trabalha a elaboração do processo curricular, os aspectos comportamentais, quais são as tendências a título de mercado de trabalho. Então, tudo isso é importante para que o trabalhador venha ter êxito no seu processo de seleção. Hoje, sobre os eixos que foram colocados aqui em pauta nessa palestra. Fala um pouco sobre a cidadania, o direito do trabalhador e o mercado de trabalho também. Isso, isso, isso. Com relação à questão da cidadania, a gente sempre pauta na questão do atendimento e o entendimento da universalidade quanto a esse processo de atendimento. Então, o trabalhador tem que sair daqui consciente a respeito da respeitabilidade que a gente acredita que ele já tem, da empatia e alguns princípios que ele precisa desenvolver, ainda mais, dentro do tratamento no âmbito da empresa, dentro do contexto empresarial. Sobre o direito do trabalhador? A gente fala dos conceitos básicos, direitos básicos do trabalhador, especificamente sobre o assédio moral no trabalho. E o mercado de trabalho hoje em dia em Bacabal? Olha, a gente teve também hoje aqui a participação do secretário de Emprego e Renda, o senhor José Antônio, onde ele frisou muito bem dessas oportunidades e das empresas que estão abrindo em Bacabal e se prospectam para funcionar também em Bacabal. E a gente vai sempre frisar, quanto mais qualificação, melhor, porque as empresas estão muito mais exigentes. E uma coisa eu te garanto, oportunidade para o mercado de trabalho nós temos. Continuamos pautando e defendendo que o trabalhador tem que buscar as oportunidades e se qualificar ainda mais. O Sistema Nacional de Emprego Cine do município de Bacabal está aí à disposição da população desses trabalhadores, daquelas pessoas que querem se qualificar para a vaga de trabalho, exatamente também mostrando aí que tem vaga de trabalho aqui no município de Bacabal que são ofertadas pelo Cine. Sim, justamente. E a prova disso é que vocês vão passar agora pelo setor de qualificação e aí a gente convida vocês também a acessarem as nossas redes. A gente sempre coloca lá, sempre tem blogs e redes sociais parceiras que também divulgam a título de interesse público, essas vagas. Então, a gente continua frisando. Nós temos editais toda semana, nós temos vagas e o Cine, basta você passar aqui na nossa agência de 8 até as 14 horas, de segunda a sexta, em frente ao Hotel Ibis, na Barão de Capanema. Tá bom? Então, nós nos colocamos à disposição. E o telefone do Cine, para qualquer informação, é o 99-9-8157-2850. 99-9-8157-2850, para qualquer informação a respeito das políticas públicas do Cine, que é carteira digital, seguro-desemprego, orientação profissional e vagas de emprego. Claudemir, sobre a palestra, hoje, essas pessoas que participaram aqui, exatamente, nesta quinta-feira, receberam seus certificados para a área de vaga, para conseguir, na verdade, um trabalho com a qualificação. É importante eles colocarem essa qualificação nesse momento aqui no currículo, né? Porque é um diferencial. Então, todo o processo de qualificação e orientação, todo o processo de formação e aperfeiçoamento é válido dentro de um processo de concorrência, de uma seleção na empresa.